Tudo bom com vocês? Como estão de feriado? Ah, mas tá gostoso? Comendo muito? Fazendo muita arte? Pois é, hoje a Filózinha trouxe aqui ó, uma dica porreta pra vocês. Sabia que muita gente não sabe, mas hoje está bombando aí na internet que já tem muita gente emagrecendo, cuidando da saúde e usando. Olha só, antes de te dar essa receita porreta, dessa bebida incrível, eu quero te falar uma coisa. Sabia que os últimos serão os primeiros? Sabia que os humilhados serão exaltados? E por que você está desanimado? Por que você está desanimada? Deixa aquele vizinho lá que está rindo, você te desejando mal, vai ó, banana pra ele. Ai, sua maluca, é isso mesmo. Olha só, seca, perca até um quilo e meio por semana. Essa bebida poderosa ainda trata hipertensos, diabéticos, cólicas menstruais, osteoporose e amenopausa. Que bebida é essa? Meu amor, sabe os antigos? Sabe os índios que buscam lá no meio da mata tantas coisas boas e eles são curados? Porque muitas vezes as pessoas que moram em fazenda, em aldeias, não tem o recurso de chegar até a cidade. E lá mesmo eles buscam a cura. Olha só que bacana, essa bebida poderosa é um forte ajudante na briga contra os números da balança. Porque a gente fica uma briga com a balança, né? Vai e volta, aquele efeito sanfona, não é verdade? Essa bebida vai ajudar você a resolver isso. Ele é rico em fibras e leveduras. Que isso, filó? Duas substâncias que reduzem o acúmulo de gordura no corpo. Assim como os outros chás, o chá de Amora. Filó do céu, não é que eu tenho a minha fazenda no fundo da minha casa? Não é que eu conheço essa frutinha milagrosa? É, gente. Olha só. Como eu não tenho, né? Vou comprar ainda um dia a fazenda. Ajuda eu a profetizar. Como eu tô sem a fazenda e como eu não moro, se eu moro em apartamento, não tem um quintal no fundo da minha casa, não é verdade? Eu vou lá na casa de produtos naturais e compro a bebidinha, o chazinho da Amora. Ele também pode ser encontrado em cápsulas, sabia? Em folhas já secas. Olha só que bacana. Deixa eu te explicar direitinho. O chá de Amora pode ser bastante eficaz no emagrecimento, mas deve também ser acompanhado de uma boa alimentação balanceada. Aí sim os resultados serão incríveis. Não adianta você tomar qualquer coisa e comer, ó, um monte. Ah, meu bem. Ninguém faz milagre. O tamanho do resultado é o tamanho do seu esforço. A Filózinha já cansou de falar isso aqui pra vocês, hein? Olha só. Veja quantos benefícios essa bebida poderosa tem. Combate a osteoporose. Por que, Filó? Porque ele tem 22 vezes mais cálcio que o leite. Acredita? Olha o poder da Amora. Ajuda na produção de colágeno, que a gente gosta e não deixa a gente ficar falha. É isso mesmo. É um poderoso antioxidante. Ó, hum, que delícia fazer uma desintoxicação em você. Olha, previne hipertensão arterial. Como assim, Filó? Ele normaliza e evita a sua elevação. Olha só que bacana. Os hipertensos, Filó, mas você não passa nada que a gente pode tomar. Os diabéticos também é hoje. Olha só, previne também o câncer, né? Que tem preocupado muito a vida de todo mundo, do mundo inteiro. Previne a prisão de ventre. Por que, Filó? Porque ele é rico em fibras. Quantas pessoas não sofrem com isso, não é verdade? Tem efeito bactericida e anti-inflamatório. Melhora as defesas do organismo e deixa você mais disposta, dando mais energia. Não tem gente que fala assim, Ai, Filó, eu trabalho muito, estudo, filho, casa, marido, namorado, periquito, papagaio. Eu chego em casa, tô num estresse desanimado, tô aqui solvendo. Bora lá, minha filha. Passe a usar uma horinha que você vai ver como que as suas energias serão renovadas. Previne diabetes. Oh, hello, os diabéticos. Ó, Filózinha lembrando de vocês. Por que, Filó? Inibindo, inibindo a liberação excessiva de glicose no sangue. Regulando assim a liberação de insulina. Gente, olha só. Eu tenho um tio que ele se chama, a gente chama ele de tio Doca, né? Mas o nome dele é Domilto Filó. Na porta da casa dele, assim, ó. Mas na porta, você pisa assim, tem um pezão de amora. Eu fui criada e comendo aquela frutinha gostosa que a gente comia até falar chega. Então, você que tem, ó, deu mais certo ainda. O que mais, Filó? É um aliado feminino. Por que, Filó? Um aliado de nós mulheres? Olha só que bacana. Alivia cólicas menstruais. Mas sintomas de TPM, que a gente sofre muito, também é eficaz durante a menopausa. Olha só que bacana. Aliviando os sinais e sintomas. Como assim, Filó? Sinais e sintomas. Os calores e o ressecamento vaginal. Sabia que quem tá entrando na menopausa já está nela? Tem um ressecamento vaginal muito grande. E também uns calores que falam... Parabéns, papai, esse calor do dia, parece que eu tenho uma hora aqui. É, gente. Olha só que bacana. Tantos benefícios tem numa frutinha só. Veja como consumir esse chá de amora. O chá deve ser consumido e preparado no mesmo dia, tá? Pode fazer um litro de chá por dia e beber quente ou gelado três vezes ao dia. Antes das principais refeições. Filó, e como que eu preparo ele? Olha só, fervou um litro de água, depois coloque cinco folhas de amora. Pode ser encontrada em casa de produtos naturais, secas ou cultivadas, tá? Aquela uma que você tem lá na porta da sua casa, você pode pegar lá no pezinho também ou comprar. Deixa abafado por cinco minutos. Depois é só pôr na garrafa térmica ou deixar esfriar e pôr na porta da geladeira. E ó, tomar três vezes ao dia. É possível encontrar também em cápsulas. Olha só como que a Filó encontrou aqui. Olha como que eu mostrei pra vocês. Aqui em Goiânia, gente, eu não tenho pé de amora, mas eu compro assim. É o chazinho. Aí esse daqui é assim, ó. A gente coloca em um copinho de água, certo? A gente coloca três colherinhas. Aqui tá duas. Eu gosto de pôr três, porque eu gosto dele mais forte. Mas aqui tá falando tomar duas colheres de sopa, certo? E mais ou menos 200 ml de água, três vezes ao dia. Olha só. Filó, é possível encontrar só em cápsula? Não. Só em cápsula? Não. O telefone tocou, desliga o telefone. Para não, para não. Olha só. Por que Filó para não? Meu bem, quem sabe faz ao vivo. E eu não gosto que para não. Tem parabéns hoje, Filó? Claro que tem. Olha só. Cauã Caio. É amor de rico, senhora, mano. Tô cantando. Cauã Caio, parabéns. Muita saúde e muita paz pra você. Pra Noêmia da Bahia. Ó, parabéns, minha florzinha linda. Um beijo pra Carla Sena, de Belém do Pará. E pra Dinoele Cavalcante. Um cheiro. Ela diz que compartilha muitos dos meus vídeos. Deixa um like. Se inscreva no canal. Você sabe o que é o like? Aquele joinha. Lá no Instagram está Coisas de Filó Oficial. No Facebook, Coisas de Filó. Vem comigo, apresente esse canal pra todo mundo que você conhece. E vem ser feliz com a gente. Ó, um beijinho. E até amanhã, bem cedinho. Tchau.